E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer uma sobremesa com uma das combinações mais malucas que existe na face da terra. É isso mesmo pessoal, e fica bom demais! Querem aprender? Então, sem perder mais tempo, bora lá para essa receita! Primeiro de tudo pessoal, em uma xícara com água quente, a gente vai colocar duas colheres de café solúvel e vai dissolver. Em uma outra xícara com água quente também, a gente coloca um frasquinho de gelatina em pó, daquela sem sabor. Aí, em um liquidificador, nós vamos colocar uma xícara de leite, uma caixinha de leite condensado, mais uma caixinha, ou nesse meu caso aqui, um copo de cream cheese. Uma caixinha de creme de leite, e não se preocupa hein pessoal, todos os ingredientes e as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo. E uma colher de chá de essência de baunilha. Colocado todos esses ingredientes, a gente liga o liquidificador e começa a bater. Vai misturar por aproximadamente um minuto. Logo após, a gente vai adicionando aos poucos, aquele café solúvel que a gente fez no começo do vídeo. Colocado todo o nosso café, é hora de colocarmos a gelatina sem sabor. Deixa bater por mais um minuto. E depois pessoal, a gente adiciona o suco de dois limões. É isso mesmo, dois limões. Pode pôr. Ele vai dar uma consistência muito boa em nossa massa. Aí o nosso creme já vai estar pronto. E continua batendo por mais um ou dois minutos. E não se preocupem pessoal, está tudo aqui na descrição do vídeo, todos os ingredientes e quantidades detalhados. Em uma assadeira redonda, essa daqui tem 24 centímetros de diâmetro. A gente faz um forro como se fosse uma camada de bolacha. Aqui eu estou usando bolachas de leite, mas pode ser aquela bolacha Maria também. E aí vai cobrir com o nosso creme. Feito isso, a gente faz mais uma camada de bolachas. E adivinha? Cobre de novo com o nosso creme. Agora vai para a terceira camada de bolachas. E a gente finaliza com o restante do creme. Vai espalhando com uma colher ou com uma espátula. E depois coloca tudo no refrigerador. Por aproximadamente 5 horas. Em um outro refratário, a gente vai derreter duas barras de chocolate meio amargo. Lembrando que a gente derrete de 30 em 30 segundos no micro-onda. Quando tiver tudo derretido, adiciona uma caixinha de creme de leite. E mistura muito bem. Para que fique assim, uniforme e muito bonito. Olha a consistência. Que gostoso. Passado já as 5 horas, a gente retira a nossa torta do refrigerador. E vai adicionar a nossa cobertura, a nossa ganache de chocolate. Leva mais um tempo para o refrigerador. Aproximadamente 1 a 2 horas. E está pronta a nossa sobremesa. Para retirar, a gente molha uma faca e vai passando na lateral da assadeira. Aí sai bem mais fácil. Olha que macio que ficou, pessoal. E fica uma delícia. A combinação de chocolate, café e limão é inusitada, não é? Mas fica muito bom. E aí, gostou da ideia, pessoal? Então, não esquece de deixar o like aí no nosso vídeo, hein? Se tem alguma crítica, alguma sugestão, escreve aqui nos comentários. Porque isso ajuda muito a gente a melhorar nos próximos vídeos. Essa sobremesa, além de bonita, fica muito saborosa. Então, fica com Deus e até a próxima receita. Valeu!